Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudo no Miníntese no Dólar. Vamos começar aqui pelo Miníntese. O que a gente tem amanhã aqui para a gente acompanhar no EAD? Vamos ter um preço aqui que ele pode, ele deu nosso alvo aqui e foi um pouco a mais, tá? Do jeito que a gente estudou aqui hoje, ele veio, deu nosso alvo e foi um pouco além. O que a gente pode ter aqui amanhã? Se o preço voltar aqui até esse ponto aqui, pode ser que a gente permaneça nessa alta aqui, tá? Buscando este ponto aqui, onde ele lateraliza bastante aqui, podendo voltar, buscar esse ponto aqui, tá? Algo nesse sentido. Ele pode também aqui nesse ponto, ele ainda está no Tênis de alta, né? Apesar de estar no meio da consolidação, está seguindo uma alta, a gente vai verificar o quê? Se ele voltar aqui, segurar abaixo desse ponto, pode ser que a gente mantenha aqui, ó, uma consolidação nessa região aqui também, tá? Consolidação nessa região, voltando, testando esse fundo. Pode ser que ele venha rápido? Pode ter um trade rápido de venda, sim, tá? Pode ter um trade de realização a partir desse ponto aqui, testar aqui, acumular um pouco. E a partir desse ponto aqui, a gente tem um trade mais rápido de consolidação. Ele voltar a lateralizar um pouco aqui no fundo, rompendo esse ponto, vir buscar esse ponto mais alto aqui, tá? A gente seguir nesse sentido aqui, tá? Seguir nesse sentido, sem ele estar rompendo esse fundo. Se romper esse fundo, a gente muda a tendência. Ultrapassando esse ponto aqui também, a gente continua na alta. Caso contrário, esse ponto aqui, ele pode fazer uma correção quando chegar nesse ponto até esse ponto aqui. Então, a gente vai observar se o mercado vai estar mais rápido amanhã ou mais lento. Se ele abrir e ficar nesse ponto aqui, ele pode ficar muito tempo aqui lateralizando nessa região, tá? Ele fica muito tempo lateralizando até o quê? Tomar uma tendência, tá? Testar e tomar uma tendência, buscar uma possível tendência de alta. Ou ele voltar aqui e consolidar, tá? Novamente, voltando, testar essa mínima aqui. Basicamente, isso aí no índice, tá? Os pontos aí. E vamos dar uma olhada no dólar. Você que está se perguntando aí, nunca entrou no canal aqui. Esse daqui é um canal de trade. A gente fala só mais de trade. Tem o link aí na descrição pra você entender tudo isso aqui. Se você quiser estudar sozinho, tem o nosso grupo. Entra aqui, tá na descrição do vídeo. Pra adquirir as plataformas também, tem os links aqui embaixo das plataformas. A playlist aqui, se você é inscrito no canal, inscreva-se no canal e estude essas playlists que são pra inscritos no canal. E você consegue ver todos os vídeos que são só disponíveis pra inscritos. Nosso treinamento online agora tá finalizando as vagas. É só entrar no site www.shake3.com.br. E pra acompanhar todo dia aqui na sala, com a gente também. www.shake3.com.br. Nossa área VIP ali é a DB3. E vamos aqui, finalizar aqui no dólar. Tá bastante linha, tá pessoal? É bastante linha porque aqui é o seguinte. Eu tenho várias estratégias, vários... Não precisa ser tudo isso aqui de linha, tá? Primeiro que isso aqui a gente vê no longe. Quando a gente tá operando de perto aqui, a gente opera assim, só vê uma ou duas linhas aqui. Não precisa nem ficar atento a tudo isso aqui. A gente só vê o momento aqui que facilita pra gente não ficar olhando pra trás aí, tá? Isso é uma forma de... é um facilitador quando você entende tudo isso aqui. O que a gente tem aqui? Se ele romper topos aqui, a gente pode continuar aqui uma tendência de alta, tá? O dólar vim buscar esse ponto aí, tá? E a gente seguir com ele, e a gente seguir com ele aqui. A partir desse momento aqui, ele pode vir lateralizando de novo, abaixo. Ele pode também, a partir desse ponto aqui, rompendo, voltando desse ponto aqui, ele pode vir buscar mais uma vez esse ponto e ganhar tendência. Ou não ultrapassando mais esse ponto acima, a gente pode lateralizar e buscar novamente esse fundo aqui, tá? Onde aqui ele ficaria numa consolidação maior. Basicamente, é isso aí que a gente vai ver amanhã. Só vamos aguardar aqui onde ele vai abrir. Essa semana aí você pode ter esse mercado meio de lado e meio enroscados. Bem que hoje o dólar foi maravilhoso, né? A gente deu entrada aqui, ó. A gente deu três entradas na direção de alta aí, né? A gente deu uma entrada de alta aqui, exatamente no ponto. Faz um parcial, protege no zero com o valor do stop e seguir com o preço. A outra entrada estava exatamente aqui, tá? Nesse ponto aqui. E essa foi perfeita até uma saída aqui. Ou se quiser entrar novamente aqui até testar um ponto aqui, era mais um trade. E no restante aqui era uma venda. Era uma venda nesse ponto aqui, que a gente esperou um alvo no 56, se eu não me engano. Se eu não me engano, era no 56, que a gente estava aguardando um alvo. Só que a gente deu essa opção, né? De fazer o parcial exatamente nesse ponto. Por quê? Porque o preço pode voltar no zero a zero, você dá outra entrada. Se ele não acabar não rompendo, ele pode ficar lateral, que foi o que ele fez. E é isso que a gente vai observar amanhã. Onde ele vai romper? Se ele testa, rompe, segue tendência. Ou se ele vem no fundo, rompe e vem buscar abaixo. Por isso a dificuldade dessa decisão. Preço lateralizou. O preço lateralizou. Observe claramente aqui que é uma zona neutra. Até ele chegar na tendência. Após o momento que ele chega numa tendência, a gente vai... Ou rompe esse ponto, a gente vai buscar nossos alvos, nossa seguir tendência. E se eu fazer essa nossa pequena reversão para ficar numa consolidação maior. Ok, pessoal? É isso aí. Vamos estudando, vamos melhorando. E vamos para cima aí. Hoje, para quem entrar no IAD, quem estiver entrando, assista os vídeos, tá? Assista os vídeos como preparar o gráfico, tenha os conceitos iniciais, tenha o nosso gerenciamento. Segue o nosso gerenciamento e vamos fechar um mês positivo. Se a gente segue a risca, a gente não toma aquele susto inicial. Porque às vezes as pessoas entram muito empolgadas. Todo dia entra muita gente no IAD. Então, a gente tem que ter cuidado com vocês que querem entrar e fazer o dinheiro. Principalmente porque estamos nesse tempo difícil de pandemia e tudo mais. E o objetivo é a gente proteger a nossa grana e fazer nós mesmos nossa grana, né? Mas vamos para cima, pessoal. Vamos junto aí. Vamos estudar. Valeu, abraço. Compartilha, dá o like aí. E é isso aí. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. E é isso aí. 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 E é isso aí.